Música Programa Tudo, oferecimento Fiat Ponta Negra, ninguém faz negócio melhor que a gente. É Rio 19, eu e você numa história de amor. Hospital veterinário de Natal, mais saúde pra eles, mais tranquilidade pra você. Vale do Pará, aqui vale a pena comprar. Azudins com você sempre. Música Oi gente, boa tarde, o nosso Tudo está no ar, hoje véspera de São João, tô aqui ó, toda no clima, meu querido Douglas Nóbrega lá de Simvalde Souza, fez o cabelinho aqui, bem clima de São João, maquiagem, clima de São João, boca rosa, faltou só as pintinhas, mas hoje eu tinha tanta coisa pra fazer, tanta gravação, se eu fizesse as pintinhas, depois eu borra a maquiagem, eu ia ficar igual a louca pra gravar, então ó, hoje sem pintinha, mas amanhã que eu não tenho gravação de tarde, eu vou fazer pintinha, porque amanhã é o dia de São João, gente, ó, o programa hoje tá no clima, tem receitinha de segredinho de amendoim, minha amiga Ruthiana, lá do La Gastronomia, ela que tem esse curso tão bacana de gastronomia, vai ensinar pra turma de casa, hoje, a fazer o segredinho de amendoim, ó, delicinha, e tem também uma saladinha de feijão verde, com farofa de carne de sol, é isso Ruth? Farofinha de carne de sol, hum, minha gente, meu bucho aqui ó, já roncou. Hoje você vai conhecer também a Azudins da Deodoro, lá na cidade, a loja Azu, que tem showroom pra turma que quer revender, ganhar dinheirinho extra, e olha só, hoje vai rolar uma aula laboral aqui no programa. Você já ouviu falar da aula laboral, ginástica laboral? A ginástica laboral tá fazendo muito sucesso, e a turma da Boritec tá fazendo por todas as TVs, todos os jornais, todas as empresas aqui da nossa cidade, uma demonstração de como é essa aula e de como ela pode mudar o dia da gente, como ela pode mudar a vida também, né, dos trabalhadores, pra explicar um pouquinho mais sobre isso aqui hoje. A Monique, que é lá da Boritec, professora de yoga, toda tão diferente de mim, viu? Mari, ela é tão calminha, tão tranquila. Bem-vinda, Monique, tudo bem? Oi, tudo bem. Me conta, Alessia, e pra turma de casa, que eu acho que tá todo mundo curioso, pra saber quem danado, quem é a famosa ginástica laboral, como é que é essa história? A ginástica laboral, ela tá inserida nos programas de qualidade de vida das empresas, não é que hoje em dia, com todo esse estresse do dia a dia, e até a carga horária de trabalho, isso gera certas doenças, ouçam articular. Então, a ginástica laboral, ela surgiu pra evitar esse tipo de doenças, e até faltas no trabalho, e acaba que melhora o desempenho também do trabalhador. Que bacana. E é pouquinho tempo que tira ali do dia, né, do trabalho, às vezes até num intervalo, ou às vezes a própria empresa pode fazer, durante o expediente, não tomar o tempo que o trabalhador tá descansando, mas durante o próprio expediente, ó, parou agora 20 minutos, vamos ter uma aula, uma ginástica laboral, isso aí já vai mudar o rendimento no dia, já vai mudar, já vai prevenir algumas doenças, inclusive, né? Isso. A ginástica, no meio do expediente, ela é justamente pra parar aquela postura viciosa que o trabalhador fica durante o dia inteiro, Então, o trabalhador para, alonga, oxigena, circula melhor o sangue. Dessa forma, ele vai render mais no trabalho. Além de que, alguns movimentos repetitivos, tipo, um exemplo, é um grupo que trabalha em escritório, passa muito tempo ali no computador digitando, Com o tempo, ele pode até criar uma certa tendinite. Então, essa ginástica laboral, ela vem pra prevenir esse tipo de doenças e pra melhorar esse desempenho, né? Então, essa paradinha de 15 minutos, ela é essencial hoje em dia até pra produtividade da empresa. Então, muitas empresas vêm procurando esses programas e vêm inserindo isso na rotina da instituição, da empresa, pra melhorar a produtividade e a qualidade de vida dos trabalhadores. Com certeza, 15 minutinhos abençoados, né, minha gente? Só é tipo um alugamento, né? Ou faz uma aula, chega, sei lá, faz força, como é que é? A gente já tá vendo até algumas fotos aí em casa. Daqui a pouco, a Monique vai demonstrar ao vivo, vou juntar, vai vir Mariana, vai vir Eduardo. Todo mundo vai fazer aula laboral aqui junto, viu? Vamos encher o cenário de gente. Mas, ó, a turma de casa já tá vendo ali, Monique, ó, mais ou menos, ó, qualquer área, gente, não tem área de trabalho. Ela trabalhou, já é aula laboral na cabeça pra... Olha lá o escritório, ó, cheio de gente fazendo aula, que legal. É, então, é... Cada grupo tem um perfil, né? Tem as indústrias, a parque operária, que tem um perfil de ginástica, que pode começar com a ginástica de aquecimento, né, pros operários. Tem a no meio do expediente, que a gente chama de compensatório, que esse é um perfil mais pra dentro da... do escritório, né? E tem a de relaxamento, que é o pós-expediente, que aí vem com bastante alongamento, né, pra pessoa revigorar do dia de trabalho. Olha, gente, é comprovado, eu tava conversando com a Monique antes da gente subir aqui hoje, que esses 15 minutos fazem diferença, ou no meio do expediente, ou no final do expediente, tanto pra você alongar e pra relaxar. Vocês viram algumas fotos aí, engraçada demais. E aí, vocês, a turma da Boratec, pra cada tipo de empresa, então, vocês meio que fazem aulas específicas, né? Se for aquela do meio da tarde, ou se for a turma que trabalha o dia inteiro no computador, vai ter um tipo determinado de alongamento, de exercício, é mais ou menos assim. Isso, a Boratec vem aplicando essas ações nas empresas pra divulgar a qualidade de vida na realidade. Então, eles vão nas empresas, eles proporcionam essa ação da ginástica, até pras pessoas, às vezes, elas verem os benefícios. Porque o benefício é assim, acaba que acontece na mesma hora. A pessoa sente uma melhor oxigenação, melhora a postura. Às vezes, a pessoa tá na rotina ali, chega até, tá meio mal-humorada. Então, dá aquela paradinha, não é? Dá aquela paradinha, o alongamento, aí volta já melhor pro trabalho. Então, a Boratec, ela tá incentivando nas empresas essa prática de atividade física, não é? E bem-estar e qualidade de vida. Então, elas vão nas empresas, fazem lá a ginástica laboral de 15 minutinhos, 10 minutinhos. E já fez diferença, né, gente? Porque, assim, a ginástica laboral, ela serve pra essa questão de melhorar o desempenho no trabalho e pra prevenir algumas doenças. Mas, ela, assim, ela não substitui uma atividade física. Ah, muito bem. Então, assim, é interessante. Por isso que a Boratec vai e divulga também essa parte da qualidade de vida em relação aos exercícios físicos. Então, não é só agora, ó, a empresa tá fazendo aula laboral, lá não precisa mais ir pra academia, não tem nada a ver. Isso aí é um, pra aquele momento, né, Eduardo? É só ali pra relaxar, pra evitar algumas doenças específicas de quem mexe, por exemplo, muito em computador. Enfim, não tá livrando você de ter que ir pra academia e fazer um exercício. É legal demais, eu tô super interessada, acho que você em casa quer ver aqui ao vivo na prática. A gente consegue fazer aqui, Monique, daqui a pouquinho? Consegue. Eu vou pedir, a gente tem ainda receita hoje, aí tem algumas coisinhas, aí depois a gente vai organizar aqui. E a gente fica aqui, esse espaço aqui tá bom pra gente? Tá, ó. Tá fazendo uns alagamentos. Eu, por exemplo, que senta e levanta, senta e levanta, 30 vezes aqui no local. Tem alguma coisa pra isso? Tem. Sei lá, pra dar um lascão em Bras, um negócio. E a gente também trabalha, eu trabalho muito no celular hoje em dia, né, nem tanto no computador. É mais aqui, os dedinhos. Esses dedos, eu vejo lá dos meus dedos saltados, meu corpo, minha gente. Tanto que eu forço eles, porque eu acabei largando o computador, depois que a gente tem um telefone que é um pouquinho maior, a gente consegue fazer tudo no telefone. Então, acabei, isso aqui é o meu problema da vida hoje. Eu acho que eu vejo, juro pro dedo, eu vejo isso aqui quebrado, não sei. E eu tenho uma amiga que eu não vou dizer quem é, mas ela quase arrumou um dedo desse aqui, né, tá, você tem que tratar, porque tá o dedo lá direto, como tá no celular e os bichinhos tão quebrados lá. Então, não tão muito bom das bolas mais não. Mas a gente pode fazer daqui a pouquinho, então? Vamos, tá. Então, pronto, você fica aqui, que a gente vai organizar, viu, Monique? Vai não, porque daqui a pouquinho a Monique vai mostrar pra gente como é que é a história da aula laboral, ginástica laboral, né, Monique? Posso chamar de aula laboral também? Pode. Aula laboral, ginástica laboral. Aqui no nosso Tudo Já Já. Agora, ó, é o seguinte, gente, deixa eu falar com você, gente, eu acho que você já tá sabendo porque todo dia eu falo isso aqui no programa. O nosso Vale tá com uma novidade muito show pra sua casa. O Vale fechou um acordo top, um acordo muito bom com os maiores fabricantes do Brasil e a turma do Vale tá vendendo produtos pelo preço de custo. Fala sério, gente, preço de custo é tudo, é tudo de bom. Você tá construindo, tá reformando, tem que passar no Vale porque tem super ofertas. Vamos deixar aí a sua casa, a turma do Vale vai deixar a sua casa reformadinha, com um pouquinho de dinheiro. Você vai ver, olha só. A turma da hidrotintas, autores ou Vale, a vender a textura lata pra dar aquele acabamento lá na sua parede de 80 reais por 66. É preço baixo, viu? Só no Vale. Tem também manta asfáltica de alumínio Denver. Tava de R$175,00. Gente, agora tá por R$155,00. É pra aproveitar, né? Tem mais, tem kit de acessórios com cinco peças. Lá pro seu banheiro, ó, um monte de peça bacana, aquela pra botar toalha, pra botar papel higiênico, tudo bonitinho, padronizado. Baixou de R$25,00 pra R$17,90. R$17,90 é bom demais, você não pode perder. Então, ó, corre, não perde tempo, porque é a economia de verdade lá pra sua casa, pra deixar sua casa lindona junto com a turma do Vale. O Vale tem duas lojas na Bernardo Vieira, tem uma também na Maria Lacerda, em frente ao Boulevard. E agora tem uma loja novinha, especializada em portas e janelas na Avenida Miguel Castro, ali esquina com a Avenida 9. Show de bola. Então, ó, vai construir, vai reformar. Não tem mistério, minha gente. Só passar no Vale do Pará. Beijo, família Vale. Um beijo, Jô Nilson. Um beijo, Aragão, a equipe toda. Da Lorimar, meu amigo, parceiro aqui, ó, de Vale. Eu e ele na fotinho, acho o máximo. Ó, você em casa, quer beijinho ao vivo? Manda aí seu WhatsApp. Cadê o WhatsApp, minha gente, do programa? Tiraram o meu TP. Isso não se faz não, viu, Minion? Isso é coisa da gigante, não é não, Bruna? Ó, 9816241080. Manda o seu WhatsApp, porque daqui a pouquinho eu quero ler as mensagens de vocês ao vivo. A turma de São Gonçalo do Amarante tá mandando beijo. A Patrícia, a Didi, a família toda. A turma tá desejando o Bom São João, a Carol, a Laurinha, o Luiz lá do Trio. Luiz, beijo pra você, pra minha amiga Marina, pra o João também. A Laurinha é minha fã, meu Deus, tem três aninhos. A mãe dela tá dizendo, hoje eu trouxe uma pequenininha, minha sublinha tá aqui também. Daqui a pouco eu vou apresentar a Marina pra vocês. Ela é de Brasília e tá de férias aqui. Ela já já aparece aqui, tá? Agora é o seguinte, quero levar vocês direto pra Azudins, lá da cidade. Ela fica ali na Deodoro, é uma loja que tá toda nova. Os meninos já tinham uma loja ali na Deodoro, mas agora estão num prédio novo top, lindo, belíssimo. E eu hoje tô toda, ó, de Azudins, bem no clima. Uma calça de cintura alta, blusinha quadriculada. Tem tanta peça linda assim pro seu São João na Azu. Vamos lá, vamos direto pra Azudins da Deodoro. Novidade, show, showroom. Roda aí, Rafa. Tô aqui na Deodoro, centro da cidade, onde fica a Azudins, que tem showroom. Mas tem também uma parte de varejo muito bacana. E a gente vai conhecer juntinhos a parte de agora. Tô doida pra comprar você em casa também. Então vamos conferir tudo, vem! Tô aqui na parte do varejo da Azudins da Deodoro. Rejane, que sempre recebe a gente também, nos recebeu lá na Azu, da João Pessoa, que recém foi inaugurada novamente, né? É, reforma, digamos assim, né? É, a da João Pessoa foi uma reforma, reinauguração, porque lá a gente só tinha a parte masculina. Daí a gente adequou colocando a feminina embaixo. Aqui também, Priscila, aqui essa da Deodoro também, foi reinaugurada, reformada, prédio próprio. E reinauguramos em novembro de 2014. Loja linda, inclusive. Loja linda, ela funcionava aqui do lado. Daí a gente comprou esse prédio e reinaugurou. Show! Então, a gente trabalhava o público feminino junto com o showroom, que é para revendedores e lojistas, que a gente trabalha há seis anos com lojistas e revendedores, aqui de Natal e de Interiores. Daí a gente adquiriu esse prédio próprio, com um espaço melhor e na frente uma loja exclusiva para o varejo. Quem quer vir aqui, comprar uma peça, uma calça linda, mas quem quiser ganhar um dinheirinho extra, também pode correr para cá. Então, quem quiser ganhar uma renda extra, um dinheiro extra, nós temos o showroom aqui atrás, que funciona todos os dias, das 8h30 às 18h. Temos marcas exclusivas, temos R19, temos o Canal da Mancha, temos o Vilão. Trabalhamos com cabutinho, trabalhamos com a Limonde, que tem vestidos belíssimos. Pois é, os vestidos estão incríveis, daqui a pouquinho vocês vão ver, as meninas já estão com os vestidos lindos aqui, das Udins. Se você quiser ficar linda igual as meninas, tem que correr para cá, eu amei os vestidos, inclusive, viu? Coleção perfeita, já é primavera, verão. Primavera, verão, a gente recebeu hoje peças lindíssimas, vestidos luxuosos, a gente recebeu muita coisa bonita. Recebemos camisas de xadrez, por agora, para o São João, está belíssimas camisas. Então, corram para cá, dê uma passadinha na Deodora da Fonseca e venha conferir a loja de varejo. E também, para você que é lojista, revendedores, nós temos o Showroom atrás, que está com peças lindas. Temos um atendimento personalizado, Priscila, consultoras de moda, você está aqui, esperando por você, vai lhe dar dicas de moda, vai lhe dar dicas do que você pode estar levando para vender. O que vende mais. O que vende mais. Olha, eu não sou revendedora, mas eu gostaria muito de conhecer o Showroom e dar uma olhadinha nas coisas, e mostrar para eles também. Então, vamos lá conhecer o nosso Showroom. Vamos embora. Partiu o Showroom aqui, que é na mesma loja, tudo aqui na Deodora, então você, ó, quer também vir para cá. Vamos embora, vamos lá. Vamos lá. Viram que Showroom top enorme, mas não é só de roupa feminina, né? Já não tem a parte masculina toda bacaninha, cheia de peças lindas para os meninos também, né? Para os meninos também, a gente também trabalha. Para você que é lojista, repito novamente, para você que é lojista, para você que é revendedores, dê uma passadinha nas jeans aqui na Deodoro, venha conhecer a parte masculina também que a gente trabalha. Temos peças belíssimas, Priscila, vou só lhe mostrar uma camisa. É linda. Chegou hoje, a camisa xadrez. Vou levar para a Guilherme essa. É, leva para a Guilherme, usar no São João, do seu condomínio, no São João das crianças, da sua filha, da Gabi, né? Lógico. Você ir para o São João do colégio com ele, então fica belíssimo. Você vai ter a sua camisa xadrez, mas também ter a do seu esposo, do seu namorado e de quem queira, do seu pai, que você queira dar um presente, né? Um presente, um presente bom, adoro. Passa aqui, vem fazer o seu cadastro, vem correndo e conhecer o nosso showroom localizado na Avenida Deodoro da Fonseca. Aguardo todos vocês com atendimento exclusivo. Rejane, ó, quero mostrar alguns modelos de roupas lindas do varejo e do showroom também para as meninas de casa. Posso? Com certeza, Pris, fique à vontade. Vamos embora, vamos conferir agora as novidades azudinhas para você babar e correr aqui e comprar. Viram aí que bacana, azudinhas aqui da Deodoro. Com essa parte do showroom, com essa parte do varejo show, você em casa quer ganhar um dinheirinho extra, corre aqui para comprar bastante no showroom, revender, ganhar um bom dinheiro. Agora eu vou aproveitar, estou aqui na Azudinhas, tem a parte do varejo, vou fazer compras. Vejo vocês nos nossos estúdios, fui! Muito bom! Viram aí, Azudinhas? Eu de... Azudinhas hoje aqui, de caipirinha, toda no clima de São João, afinal hoje é véspera de São João. Hoje é aniversário da minha cunhada, Dani, que veio de Brasília para passar aniversário. Muita teve um café da manhã lá em casa tão chique, querida. Olha, eu moro na casa, eu tenho 12 anos que eu sou casada com o Guilherme. Minha sogra é minha sogra, faz 12 anos. Nunca fez um café da manhã digno para mim desse jeito. Eu estou morrendo de ciúme, mas Dani merece. Boa mãe, boa filha, boa irmã, boa cunhada. Que Deus abençoe a vida de vocês, viu, Dani? Tudo de melhor para você, para a Lula e para a Nandinha. Para a Marinette, que está aqui, tia Pri, vai já apresentar a Marina para vocês de casa. Minha sobrinha linda, maravilhosa, gostosa, que tia Pri ama demais. Já já eu mostro Marina, mas antes, deixa eu falar para você de casa. Da nossa FANEC, da ISRN Instituições de Ensino Superior. Você já conhece a FANEC? Pois é, a FANEC tem o objetivo de transformar jovens talentos em profissionais de muito sucesso. Todos os cursos da FANEC, do ISRN, estão com descontos muito especiais, gente. Olha só, tem curso novo na FANEC, tem Arquitetura e Urbanismo, tem Direito, tem Educação Física, tem Enfermagem, que também é curso novo, tem Engenharia de Produção, que também é novidade, tem Farmácia, Fisioterapia, Nutrição, que também é curso novo, tem Serviço Social e todos esses nove cursos, gente, pelo melhor custo-benefício só para você. Tem vestibular tradicional, tem agendado também, então, ó, não tem como perder tempo mais. Corre para a FANEC, para a ISRN, você pode! As inscrições estão abertas para o processo seletivo 2015.2. Quer fazer parte dessa família? Ligue agora. 3-2-3-4-3-6-3-7. Venha para a FANEC e a ISRN agora, você pode! Suafaculdade.com.br é o site, está tudo aqui na tela, é só ligar, se inscreve, gente, faz vestibular, não perde tempo, não deixa sua carreira para mais tarde, não. Faz aí esse investimento, porque eu tenho certeza que vai valer a pena, você já vai entrar, ó, de cara no mercado de trabalho. Beijo, professor Iluminata, família FANEC, a turma da ISRN, você em casa, eu quero você participando junto com a gente. 9-8-1-6-2-4-6-8-10. Deixa eu agradecer e mandar um beijo aqui, ó. Meu espantalho está do lado de cá, ó. Ui, oi espantalho, estou quase uma espantalha, né? Olha, eu não, mas ó, teve... Oi, não, não vou dizer não, não vou dizer não, que é feio. Mas teve uma... Olha, tinha uma pessoa que estava com uma espantalha hoje, não teve. Queria dizer não, mas deixa quieto. Tu sabe, né, Rafa Cruz, quem é? Meu direito, tô com o nome, ninguém já sabe. Ó, queria agradecer aqui a minha querida Valéria Calazans, Gabi Calazans, elas que com muito carinho vieram, deixaram o nosso estúdio todo no clima de São João, todo em ritmo junino, ó. Ô, Calango, olha aí, deixa eu sentar aqui, meu Calango, olha a espantalha, a turma toda em casa, vendo o nosso estúdio bem junino, mesinha, chapéuzinho, muita planta. E, ó, antes de eu ir para o intervalo, vem cá, Matilde, para eu te apresentar. O nome dela não é Matilde, é Marina, mas eu chamo ela de Matilde. Eu fui em cá com o chapéu, mulherzinha, ó, mulherzinha. Essa é minha sobrinha, Marina. Fala oi com a turma de casa, fala. Oi. Fala tudo bom, gente? Tudo bom. Você mora onde? Em Grasília. E você cresceu o quê quando crescer? Não sei. Sabe não, mulher? Nem ideia, assim, médica, advogada? Não. Não? E você veio fazer o quê em Natal? Brincar. Veio brincar. E hoje é aniversário de quem? É a minha mãe. Você quer mandar um beijo para a sua mãe? Manda, fala para ela. Mãe, um beijo. O que mais? Fala para ela que ama ela. Feliz aniversário, mamãe. Feliz aniversário, mamãe. Ô, mãe, é tão bonitinha, minha sobrinha. Vou para o intervalo com o mamãe, daqui a pouquinho eu volto. Você fica aí porque tem receita deliciosa do Lagastronomi. Tem segredinho de amendoim, ó. Hum, eu estou com água na boca. Você também, né, mamãe? Você já provou, né, sabadinha? Já viu que você já comeu o segredinho de amendoim do Lagastronomi de Ruth. E tem também uma saladinha de feijão verde com farofa de carne de sol. Jesus, socorro! Fica aí que eu volto já, já. Durante o mês de junho, o Vale foi autorizado pelos maiores fabricantes do Brasil a vender pelo preço de custo. São 15 dias de super ofertas em todos os setores. Piso Serbras Cristal Branco de R$ 13,50 por R$ 11,20. Porta Duraplaque Branca por R$ 89,00. Esmalte de Aline Kine Galão por R$ 49,00. Textura Hidrolata de R$ 80,00 por R$ 66,00. Manta Asfáltica Alumínio Denver de R$ 175,00 por R$ 15,00. Vale do Pará! Aqui vale a pena comprar Eu nasci pra você, você nasceu pra mim Fale o que quiser, vou com você até o fim Agora não tem jeito, me envolvi nessa paixão Quem manda no meu peito é o danadinho do coração Tá na cara que eu quero você Eu e você num História de Amor com a RI-19 Arraiada Paixão, Atacadão dos Eletros, sua novela junina O casamento de Maria foi fecha pra mãe de metro E a casa foi mobiliada no Atacadão dos Eletros System LG 2800 RMS, duplo USB, só R$ 299,90 iguais Computador positivo com óculos 3D, só R$ 94,90 iguais Duplex Electrolux Tross Free, só R$ 129,90 iguais Samsung Galaxy Core Plus Dual Core TV Digital, só R$ 54,90 iguais Eu tô rindo demais aqui, porque esse WhatsApp é um bafum, viu? Um beijo pros meus amigos todos do WhatsApp Minha chefa, amiga Luísa Ribeiro que tá de olho na gente hoje Só mirando, né chefa? Eita danada, tudo certinho mesmo, se comporta Priscila Fale nem besteira, fica bem bonitinha aqui Falei bucho já hoje, foi Rafa? Vixe, Maria Bafa! Ó, te mando um beijo pra galera de casa, gente, que tá de olho no nosso programa No WhatsApp da gente, 981624680 Ana Luísa, minha gerenta, que tá toda operada Você operou também com a doutora Daniela Ingondim Tá lá em casa toda de molho, mas tá de olho no tudo Obrigada, viu, gerenta? Um beijo grande pra você Pra toda a turma de casa que tá mandando mensagem Eu leio já mais beijinhos, ok? Porque eu quero falar pra vocês de casa, gente Na nossa R19 Que ó, durante os intervalos aqui do Tudo Não sei se você acompanha direito em um intervalo, mas tem uma campanha linda Que é a Maria Antunes, que é a cantora do Babá do Novo Minha querida amiga, sempre por aqui Sempre arrasando Com certeza quando ela vier a Natal Vai vir aqui no Tudo De R19 Pois é, a Maria Arrasa estrelou essa campanha Eu nasci pra você Você nasceu pra mim Maria Arrasa E junto com a R19, gente É sucesso total Olha só, a R19 tem peças lindas Você pode combinar os jeans da R19 com estampa Pode deixar um look mais descolado, né? Inclusive na Asso Jeans Que eu tô toda de look aqui, ó Tem um monte de peça R19 Pois é, todas peças incríveis Estampas lindas Modernas Olha só, essas duas São duas calças da nossa R19 Com um croppedzinho A calça estampada bem bonita Olha aí na tela cheia pra você ver Bacana Super moderno, né? Você pode ficar de um jeitinho mais sofisticada Pois é, gente Essas peças podem ser usadas de diversas maneiras, né? Calças jeans como essa Tão lindas Você pode usar de várias Pode botar um tenizinho Pode botar um salto Pode combinar com vários tipos de corpo também Muita gente manda mensagem pra gente aqui Perguntando Ai, mas eu sou mais gordinha Vai dar certo em mim? Vai, tenho certeza E olha só Se você quiser um look um pouco mais arrumadinho Você combina o seu jeans com uma camisinha Assim, uma camiseta, né? Mais comportada Um sapato de salto, né? Pode botar um tenizinho, rasteira Como eu já falei Você fica um pouco mais casual Se jogar um tênis, né? Pois é Se você usar uma blusinha no mesmo tom aí Da calça Deixa eu ver esse look que tá aí agora Volta o look aí, por favor, Rafa Pra ver que eu gostei Que tem a blusinha menina Arrasou, sensualizou Joga essa aí na tela cheia pra turma de casa ver Rica na molesta Olha aí Sensualizando de R19 Achei tudo, ó Pra você passear no shopping Pra você ir pra um evento, né? Uma pizza com os amigos Com qualquer peça da R19, gente Tenho certeza que você vai arrasar Aqui em Natal a gente tem muito calor Muito sol, né? E aí as peças da R19 combinam muito, viu? Vale a pena conhecer R19.com.br As peças da R19 são únicas Tem muita qualidade A lavagem é top E o acabamento Que só a R19 tem R19, Legião Dênin, todo mundo Usa R19.com.br Beijo, família R Marantunes arrasando Que sacada vocês Viu com o Marantunes aí Nessa campanha Ficou show Ó, você em casa Manda mensagem 981-6246-80 Eu vou lá na cozinha Porque a Ruth já tá pronta Ela que é do Lá Gastronomia Que faz uns cursos muito legais Olha que um tá lindo, gente Que coisa Eu tô adorando Ei, Ruth, bem-vindo Tudo bem? Gente, o negócio aqui tá bom, viu? Olha, o cheiro tá bom O negócio tá bom Bem no clima de São João também, né, Ruth? Bem no clima Nada melhor O que que você trouxe aqui? Segredinho? Saladinha? Nada melhor do que uma comidinha sertaneja Pra gente entrar no clima de São João, né? Com certeza Então vamos fazer uma saladinha de feijão verde Com alguns ingredientes fáceis E uma farofinha de carne de sol Ai, que delícia A gente vai fazer o seguinte, meu diretor Eu vou pedir pra Ruth fazendo a receita Enquanto você vai passando a receita aqui pra turma de casa, ok? Que aí a turma vai anotando E a gente vai preparando aqui, certo, Ruth? A gente começa por onde? Vamos começar pelo feijãozinho verde Que já está cozido Todo cozido, né? Todo cozido, escorrendo caldo Tem algum truque aqui nesse cozimento da feijão? Não, só colocar o sal no final pra não escurecer Muito bem O nosso sal só no final Só no final do cozimento Já dantei a dica Tá? E aí já estão todos os ingredientes pré-preparados Porque a gente tem pouco tempo aqui Pois é Então vamos lá, vamos correr, né? Então vamos embora A gente está aqui com o feijão cozido já O tomate, a cebola, o coentro já tudo picado O creme de leite também já na quantidade E a farofinha de carne de sol pronta Essa farofinha de carne de sol é a carne de sol triturada? Isso, a gente assa a carne de sol com um pouco de manteiga E uma cebolinha roxa Quando fria, passamos no liquidificador e vira essa farofinha Nossa, deixa eu mostrar aqui Sem adição de farinha, tá? Não tem farinha É farofa porque é ela toda Toda triturada Mas não tem farinha Não, não tem farinha Nem engorda muito Engorda só um pouquinho, né? Só um pouquinho Não engorda muito, mas está no clima Só um pouquinho, então vamos lá O feijão já está cozido Vamos adicionar aqui a cebola Já está cortada em cubinhos Eu estou mostrando aqui, o Caio está vendo Mostra para a turma de casa Pode ser assim? Pode Vamos adicionar aqui o tomate já Também cortadinho Isso vai para o fogo ainda hoje? Não, está tudo pronto É só você ver Ah, é mais ou menos assim Então, tipo frio mesmo, né? Frio, para se ver frio, exato Ah, então legal para o São João Porque às vezes a gente monta as mesas em casa bem grandonas Então, isso aqui pode montar com antecedência O coentro E vamos adicionar agora o creme de leite Teremos que voltar agora Então deixa eu botar aqui, peraí Eu estava vendo, porque senão o creme de leite vira Então tá, vamos adicionar aqui o creme de leite Menina, já estou com vontade de comer Um pouco de sal, gente O feijão foi temperado logo depois do cozimento, né? O feijão foi temperado depois do cozimento Terminou de cozinhar, a gente bota só um salzinho, tá? Não adiciona nada além do sal Show E um pouquinho de pimenta, pimenta a gosto, né? Um pouquinho de pimenta a gosto, exato E a gente aqui vai só envolver tudo Menina E já, já, a delícia está pronta Ai, já viu? Tá godinha cara E a música aí de São João Acho tudo na vida Ok, saladinha pronta Vamos montar as panelinhas Oh, meu Deus Vai servir nessa panelinha, é? Na panelinha Olha aí, minha gente Que bonitinho Essa panelinha fácil de encontrar Vamos lá, vamos lá Panelinha de criança De brincadeira de criança A gente acha com facilidade Menina, fica lindo, né? Fica lindo Mimo Ai, a carne vai depois E aí a carne vem aqui, gente Em cima Tô de olho Tá? Que delícia Não é? Uma delícia Ai, gente Olha a mesa do seu sujão Super simples de fazer Super simples de fazer Ingredientes que a gente tem aqui Né? Disposição na cidade Deixa eu pegar uma colherinha Ah, meu Deus O detalhe da colher, minha gente Isso aqui foi coisa sua Não foi, Ruth? Foi, coisa nossa Mas olha pra Ruth Juntou com a galera Aquela E aí, tá mais pronto Opa, aqui Ó, Otaviano Você aqui, Otaviano Que bonitinho A colher tem um milhinho Uma massa Você quer provar? Você vai levar pra você provar Aí mostra o detalhe da colher, Otaviano Aguento não A colher tem um milho Um milho ali na ponta Um milho, é Gente, ficou muito lindo Vou mexer aqui Essas colherzinhas Vou botar aqui, ó Tá Conta o Ruth Deixa eu só mostrar a foto aqui Tá vendo? Mostra aqui uma telespectadora Mirim Que está de olho Mirela, querida Filha do meu amigo Marquinhos Que tá assistindo Tia Priscila, né? Mirela Olha aí, Mirela Em casa assistindo a Tia Pri Fez uma selfie Um beijo, Mirela Um beijo à criançada Que tá de olho Um beijo, Renata Que é a mamãe da Mirela Essa família é tão linda Marquinhos, Renata, Mirela Beijo da Tia Pri, viu, gatona? Tô com saudade de você Vem me ver, lindona Ai, a Larissa também tá lá Viu? Que é prima, eu acho dela Acho que é prima Isso mesmo Beijão, viu, pra criançada As panelas estão ficando lindas Deixa eu botar a colherzinha aqui Porque ainda tem outra receita Tem outra receita A receita de É o segredinho de amendoim, né, Ruth? Amendoim Que pode ser feito também com castanha Se a gente não gosta de amendoim Pode fazer ele com castanha de caju também Ai, que delícia Vamos fazer o seguinte, meu diretor Deixa eu dar um recado Enquanto o Ruth termina de encher as panelinhas O que é que tu acha? Bom, é eu mandando meu diretor, né? Eu, 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 diretor Vou fazer isso Você termina de encher as panelinhas? Também, sim Então eu vou ali e volto já pra gente fazer o segredinho, certo? Terminado Olha aí, as panelinhas eu quero comer Eu não posso que eu fico com os dentes Era pra eu ter vindo lá com o dente podre hoje, né? Era que aí resolvi o problema, né? Podia comer, não falha aqui, não tinha estresse Ó, gente, deixa eu falar pra você de casa Dessa loja que é parceira da gente Que tem um quadro muito bacana Que ensina você de casa a fazer bijuterias Pois é, já olha a minha aqui depois E o Calango, mostra pra turma de casa Que eu tô falando da turma da Monte Bijus Que vem aperfeiçoando cada vez mais O mix de produtos que tem lá na loja Sempre buscando muita qualidade Satisfação dos clientes Olha o que eu tô hoje aqui Esse hoje que eu tô foi Elzitas Priscila Freire Que montei a tua, tá vendo? Olha, esse fui eu que montei Cheguei lá na Monte Bijus Escolhi essa peça de baixo Escolhi as duas pedras E fiz do jeitinho que eu quis E você também pode fazer As suas peças do jeitinho que você quiser Lá na Monte Bijus Agora você pode comprar também A peça pronta, certo? Você quer ganhar um dinheirinho extra? Você também pode passar lá E aí você pega, compra as peças Faz tudo do seu gosto Vende, ganha esse dinheirinho extra Porque ó, lá na Monte Bijus Tem exclusividade em mercadorias Todos, todas as mercadorias Seguindo a tendência de moda, né gente? O Rio Grande do Norte aqui Você sabe que a gente tem aquela história Do sol, do sal, né? E aí a gente se preocupa um pouco Com os banhos das peças Mas ó, as peças da Monte Bijus Você não precisa se preocupar Porque tem muita durabilidade Nos banhos das peças Tudo feito com muito carinho Tudo feito com muito primor Pra você Principalmente as peças de ouro, viu? E a Monte Biju, gente Tem uma equipe de 20 colaboradores Pois é, sempre pronta Pra receber você Pra lhe atender E oferecer o que há de mais moderno No ramo de montagem de bijuteria Você pode comprar essas peças Que o Calango mostrou Prontinhas Ou pode fazer também Um beijo Maíta, um beijo Família Monte Bijus Mais tarde estamos aí Gravando mais um monte de tudo Pra ensinar a turma de casa A fazer bijus lindas Amei meu brinco Que eu mesma confeccionei Porque agora eu tô metida artesã Né? Tô jurando aqui, ó Deixa eu mandar mais um beijo Pra turma da Azudins Que hoje fez a produção do meu Visual de São João Blusinha xadrez Amei o cinto Negócio bem Calm girl, né? Meio de São João Negócio fashion E aí eu quero que desça Lá calando que eu tô gordinha Não mostro o bucho Pra mostrar aqui, ó A sandália Que é lá da nossa Maremança Calçados Shopping Cidade Jardim Achei tudo Essa sandália Super confortável Confortável Arroba Amaremança Calcados Segue lá no Instagram Beijo Isabel Adassa Fred Beijo família toda Maremança Beijo pra vocês Amei o look azul Tem muita coisinha lá Assim de São João Pra vocês, tá? Meio mimo Meio presente E hoje No clima de São João Meio de Azudins Beijo pra Arnildo Beijo pra Rejane Ó, deixa eu mandar beijo Pra você de casa Que mandou WhatsApp 981624680 O Rafael Amou o look Diz que tá um babado A Luciana Souza Que é de Macaíba E tá junto com a Luzia Com o Fernando Com o José Carlos A Madalena Freitas Que também tá de olho Tá mandando beijo A Mari que é das damas Tá mandando beijão A Maria Dilva também Tá de olho na gente A turma do hospital Maria Alice Que também Tá toda de olho A Mila que é lá de Parnamirim Família toda de Parnamirim Ó, beijão pra vocês Vambora pra cozinha Que eu quero fazer mais Agora é um docinho Ó, já tá pronto aqui Tô com tu, é? Tô com tu não Tô com tu, tô com tu Tô com tu Eu tô amando o cenário aqui Tá tudo lindo Tudo, São João Não canso de falar Ô, bicha redundante Essa pessoa Eu sei não Voltei Vamos lá Olha aqui Ó, tá vendo? Depois mostra aqui, gente Os docinhos No chapéuzinho O jeito inclusive De montar mesa de casa, né? Exato Achei tudo também na vida Olha que fofo O xadrezinho Que remete ao São João, né? Meu Deus E o chapéu decorando Além de decorar Servindo de bandeja, né? De bandeja Achei massa Então, o conto do segredinho O segredinho Que pode ser de amendoim O segredinho pode ser de castanha de caju De castanha do Pará O que interessa é que a gente tenha Uma castanha pra ser triturada E colocar dentro do segredinho Pra dar o ponto Ah, é azul Já tá ligado aí? Não, não tá ligado ainda Vamos ligar? Por favor, deixa eu ver aqui Deixa eu ligar aqui Pera aí Deixa eu ligar aqui Que a gente começa E daqui a pouco eu volto Porque... Vai dar não na apresentação Vai dar não Vai dar não Deixa eu pedir aqui socorro Pra minha produção Porque o programa ao vivo tem dessas Olha Eu preciso ligar o fogão Cadê que eu ligo? Pera aí, Ruth Deixa eu tentar Eita, que eu acho que Luísa dá um baile Segura na trava Pronta, tá vendo? É, então Esse programa ao vivo Vocês sabem como é A pessoa tá ouvindo Então é na hora Ligou Aí pra ligar a boca daqui Como é mesmo aqui E a mãe E a mãe Ah, meu Deus Ai, meu Deus O fogão quer ser pele Mas como é que o fogão Pera aí, Ruth Deixa eu fazer o seguinte Então Vou segurar aqui, né, meu diretor Pra gente fazer logo Vou dar logo Vou pro intervalo Vou dar o recado agora, meu diretor Que eu me perdi toda Igual uma pipoca aqui Dentro da panela Jesus Vou pro intervalo Volto já, já Então vou ajeitar o fogão aqui Que vai dar certo Em nome de Jesus Mas deu no último Deu, deu certo Volto já, fica aí Toda alegria Toda energia Toda poesia No meu coração Toda alegria Toda energia Toda poesia Vestibular top RN Unp 2015.2 Você faz sua graduação tradicional Na maior universidade privada Do norte e nordeste E a sexta maior do Brasil E aproveite Os melhores colocados Ainda serão premiados Com bolsas de até cem por cento Isso mesmo Bolsas de até cem por cento Anota aí A prova é dia 4 de julho Inscreva-se até o dia 2 Em unp.br E entre com tudo na Unp Vestibular top RN 2015.2 Unp Você com tudo Eu nasci pra você Você nasceu pra mim Fale o que quiser Vou com você Até o fim Agora não tem jeito Me envolvi nessa paixão Que manda no meu peito É o danadinho do coração Tá na cara Eu quero você Eu e você Numa história de amor Com a RI19 De volta Uma cantinha deliciosa Com minha amiga Ruth Do Lagachonami Conseguimos ligar o fogão Tá tudo ligadinho Tudo ok aqui Bando de laisadas Na minha produção Ô meu Deus do céu A gente era pra ter ligado antes Né gente Pega no ar Viva aqui Que é pra não fazer mais Ó Deixa eu falar com você De casa gente Que tem bichinho de estimação Né Na hora de você cuidar Do seu pet Eu tenho certeza Que você quer que ele tenha O melhor cuidado do mundo Porque você dá esse cuidado Com todo amor Aí você quer que Onde ele vá Tomar o banhozinho dele Fazer a tosa dele Ser cuidado Você quer que tenha Muito amor também Tô falando do Hospital Veterinário De Natal O lugar perfeito Pra você cuidar do seu pet Com estrutura Com profissionais capacitados E que tem muito carinho E muito amor Pros nossos bichinhos Gente O Hospital Veterinário De Natal Tem uma equipe top De especialistas 1k na área Pois é A melhor equipe do estado Viu Tem uma estrutura Muito show Tem pronto socorro Tem exame Com equipamentos E aparelhos Muito modernos De imagem Tem emergência Com médico à disposição 24 horas Tem centro cirúrgico Tem a clínica médica Também Tem a clínica cirúrgica Tem a traumatológica Pois é Muito show E tem serviço De pet De shopping Aquele pet shop Né Pra você comprar As coisinhas Do seu pet Tem o banho Tem tos E tem hotel também Se você for viajar Você pode deixar O seu bichinho Com todo conforto Com todo amor Aqui ó Pro hospital veterinário De natal Ah os meninos Tem também lá Exames laboratoriais Aqueles automatizados Bem chiques Aqueles equipamentos Sabe de última geração Então ó Não tem como O seu pet Passar perreio Não perde tempo Se você tá com qualquer Probleminha no seu pet Ou quer dar um banho Bacana Anumatosa show Quer atendimento top Corre aqui ó Pro hospital veterinário De natal Fica ali na Xavier da Silveira Número 875 Em Morro Branco Qualquer dúvida Se quiser marcar um horário Também lá no pet 2030 2003 Os meninos são incríveis Os meninos são incríveis Doutor Fábio Doutor Fabrício São dois gêmeos Que estudaram fora do Brasil Sabem muito Um é especialista em Oftomologia canina E veterinário animal né E o outro é especialista Em cardiologia Então olha Segurança total Para os seus bichinhos Beijos Meninos Doutor Fabrício Que tá se recuperando Daqui a pouco Eu quero você aqui Todo bom Viu doutor Fabrício Beijo também Para toda a equipe ó Do hospital veterinário De natal Vocês são show Com paixãozinha Minha paixãozinha Se cuida lá Claro Paixãozinha não é boba né Paixãozinha Toma vai no show No show Nosso hospital veterinário De natal Ó você em casa Que tá mandando beijo Manda já mais 98624680 A Lupate Que tá de olho aqui A turma do De Sete Rosados Da Avenida Oito Também Heitor da Cozern Heitor que manda mensagem Sempre aqui pra gente Acho o máximo Ele que tá em Riacho da Cruz Pois é Em Caraúbas Um beijo pra você Meu querido Pro Caliano Pro Cadênio Pra turma da Aqui pra Cícero Não É Cícero Quase padrinho Padrinho Cícero né A Neide Ivanildo Tem mais beijo já já Que agora eu quero ir De segredinho Deu certo Vamos agora Tá tudo aqui quente Vamos embora então Daqui a pouco tem aula na moral hein gente Aqui a gente tem o doce de leite Que já tá na panela Vamos adicionar o amendoim Que já foi triturado Tudo triturado A manteiga Vou mostrar aqui A farofinha como é que tá Panelinha de rute Tudo show E a geminha do ovo Já retirada a pele A receita tá passando pra você Em casa hein gente Tá vamos mexer tudo Esse amendoim tritura também o que? No liquidificador No liquidificador Facile irmão Qualquer liquidificador A gente consegue triturar o amendoim Ou a castanha de cajou Ai Jesus Cristo É o... A do Pará é um pouquinho mais dura Mas esses outros dois A gente consegue Ô minha gente O cheiro minha gente Vocês não tem noção Quem gosta de amendoim Como eu São João Ó de São João pra mim Sem mim Sem amendoim Não tem condições de enrolar É bom demais É bom demais Então a gente vai aqui aguardar Até tirar Até soltar do fundo da panela E tá prontinho o segredo do amendoim Muito fácil de fazer O ponto dá muito rápido Tá? Depois a gente enrola ele igual Enrola o brigadeirinho normal também Exato Passa no açúcar O açúcar sumiu com o frio do estúdio Mas passa no açúcar Tá? Ai delícia Mamá quer provar um segredinho? Mamá Vem cá provar com o Tia Fri Enquanto a gente organiza Nossa ginástica laboral Vem cá Vem cá Pegar mamá aqui Vem, vem, vem Vem, vem Posso? Posso? Pode, já deve Deixa eu botar mamá aqui Ai que bicha pesada Meu Jesus Cristo Tá vendo? Vou botar mamá pra provar aqui Vem Vem, vem Já Não entregue não mulher Faz de conta que não provou Você provou outro Ou quer provar junto? Nós duas? Vou pegar um Que eu pego outro Pera aí Aí só vai dando ponto, né Ruth? Só vai dando ponto Já tá no ponto Deixa eu pegar seu microfone Mulher Que ela quer segurar o microfone Ela quer, né Interagir Ela quer fazer um monte de coisa Vamos lá Pega, mulher Prova aí Fala se é bom, hein O docinho de charrute É, mamá Gostou do docinho, mamá Fala Gostou do charrute Alguém quer da produção? Tá dando a Patrícia, hein Que não apareceu ainda Ai Ruth, que delícia Delícia Tô dura pra provar a farofinha também Fala pra ir, né Bota aí no amendoim na panela Porque a pessoa tá cheia de coisa na boca Pera aí Bom, né Sobe o som Hum, 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 hum Eita Ok, tá soltando já do fundo da panela E aí a gente já pode Aí é o ponto, né Ruth? É o ponto Deixa esfriar igual aos docinhos Igual aos docinhos normais E quando esfria Nós já fazemos as bolinhas E passamos no açúcar Vamos bolear o docinho e passar no açúcar, tá? Prontinho O ponto é esse Pode ir direto na colher aqui, não? Pode, deve Direto na colher Ai, que delícia Ai que estou Ruth, aqui em casa Só esfriar Esfriar Bolear Bolear que chama, é? Bolear os docinhos Prazer, eu conheci Adorei bolear E aí vamos passar no açúcar E colocar nas forminhas E nas cachetinhas Arrumar no chapéuzinho Como a gente teve a sugestão Ficou lindo, gente Essa sugestão de botar ele Tanto nas forminhas No xadrezinho Como no chapéuzinho Como no bandeja Achei um charme Ruth, você é criativa Danada demais Tem uns cursos muito legais Que a Ruth faz Lá numa cozinha maravilhosa Que ela tem No Lá Gastronomia E aí tem curso de comidinha de boteco Tem curso pra criança também, né Ruth? Acho fácil Curso pra criança Curso de risotos Massas Saladas Abobrinha Receitas feitas à base de abobrinha Várias receitinhas gostosas Fáceas de fazer Delicinha Ó, eu quero fazer o seguinte Eu vou fazer a aula ali Aí eu vou voltar pra cá Pra junto com a Monique Que é a professora Que tá passando Nas empresas todas Fazendo a ginástica laboral Eu volto com ela Pra gente provar a carninha, tá? Combinado Vai embora não Fica aqui, viu? Mamã, vamos fazer a aula ali Com o tia Pri? Ligou o fogão Que agora vamos desligar Vamos desligar Ah, não tá pra ligar Vamos, tá pra você não ficar Vamos ali, vamos ali Ai, desce tia Pri Vamos, toma o seu microfone Que ela tá chica demais Com o microfone Vamos pra ali, ó Que a Monique já tá esperando a gente Pra mostrar como é Deixa eu passar aqui Sai espantagem Deixa eu passar Ah, tá roido Querendo empatar a pessoa Ó, a Monique já tá aqui pronta, gente Pra mostrar pra gente Como é que é a história Da aula laboral Ginástica laboral Mamã, quer tentar fazer também? Quer? Vem pra cá Vem, Bruno, já Por favor, produção Cadê a Ana Patrícia? Ana Patrícia? Fica aqui, mamã Vem pra cá Pode deixar o microfone, mulher Eu quero ver a desengonçada Normalmente no trabalho As pessoas estão com um sapato mais confortável Mas você pede pra tirar o sapato Quem está dentro do sapato pode permanecer Pode permanecer, não tem problema Então vem pra cá, Minion Deixa eu chamar Porque é o povo que trabalha, né? Aí vem pra cá Apertar aqui Que eu não vou pagar mico sozinha, não Pode vir, Minion Vem a giganta Vem a giganta Quanto tamanho de mamã? Vem pra cá Passa pra cá Aqui Tá bom aí Vamos E eu fico aqui Vamos lá Atenção então agora Pra você ver como é a história Da ginástica laboral Aí na empresa Aí no seu trabalho Que vai fazer diferença Aí no seu dia a dia Vamos lá Pode começar, Monique Você que manda A proposta é essa No local mesmo do trabalho As pessoas se levantam das suas cadeiras Se for no caso do escritório E a gente inicia com um alongamento Geralmente dessa parte superior Então a gente estende o braço Flexiona a perna Sentar até o telefone Pera ainda Tô só vendo os bailes ali ao vivo Estende aqui a ponta dos dedos Aí na tia Até criança consegue fazer Tá vendo, minha gente? É bem tranquilo Bruno, veja os bailes ao vivo, Bruno Tá consertado Troca o braço Já querem dançar Levanta os braços Eita, que agora travou Foi tudo Chega Flexiona o braço E puxa o cotovelo É por enquanto É um alongamento, né, Monique? Isso Ah, mamãe fazendo, meu Deus Mulher Troca o braço E a pizza Deu pizza? Ó, não filme a pizza não, Calando Tá doido, boy? Sério não Que você mostrou a minha pizza Mostrou, Calando Tô editando não, gente Ai, isso é um câmera gongueiro Cruza os dedos Já morri na academia Apoia no seu companheiro de trabalho Enfim, ela lá Apoia no seu companheiro de trabalho Tá doido de mamar Deixa ela, mulher, ela ainda é pendente Já sabe Aí troca o pé Troca a perna Pode se apoiar pra melhorar a equipe? O bom é a professora fazendo bem Passa muito tempo sentado Então agacha Pô, não é volto mais duca E sobe Olha, amanhã A Monique tá aqui, viu, na TV Vamos lá Fazendo a ginástica laboral com a equipe da redação Eu quero só ver Eu queria ser uma mosca Não, não dá pra subir Rafa tá brigando Mas não sobe Eu já treinei hoje Só o que cai no pai, né, minha gente? Eu já tô morrendo aqui já, mulher Vamos pular esse exercício? Vamos pular esse? Vamos Esse foi bem cansativo Então eu mantenho a perna flexionada aqui Levanto o braço Vai lá pra lateral Oi, Calando Se filmar minha pizza Tá lascado comigo, viu? É a pizza do chuvaco, Rafa Que pizza, mulher Eu já sei bem qual é a pizza Olha a minha giganta Tá tão bonita Olha a minha giganta Você é a minha, né, ouvi, minha gente? Nessa onda Vamos Aí tem uma série de alongamentos Algumas atividades de ativar a circulação Tem alguns materiais que podem ser usados também Como bolas e elásticos E alguma coisa assim do próprio escritório ali Da própria empresa a gente consegue usar Alguma coisa que tenha normalmente Ou geralmente vocês levam essas coisinhas? Não, a gente leva A gente usa só o espaço Assim, não precisa nem sair do espaço Do escritório O próprio, por exemplo Amanhã aqui vai ser lá dentro da redação mesmo Todo mundo é na redação Afasta só a cadeira e lá mesmo faz Isso Ai, me puxou, gente Monique, quero lhe agradecer Obrigada, também Minho, bata, Minho Pode ir, tá liberado Vai trabalhar Que é minha produtora giganta Vai lá Deixa eu agradecer, Monique Você gostou, mamá? Gostou? Deixa eu lhe agradecer E ó Um beijo pra Mari Pinto Nossa amiga também aqui Da nossa TV Eu quero que você venha aqui comer Mas gente Mas você pode ficar, mamá Só que manda aqui hoje, mulher Venha O microfone, gente Ela quer o microfone Tá ali o microfone Chega Vamos, Monique, pra você provar Come tudo de normal Come... Porque esse pessoal chique, né? São João, sim São João não tem história, né? Então gostaria que você viesse provar Aqui essa delícia do lagastrom Mamá, quer outro? É, mamá? Não Tá só de olho aqui Deixa eu levantar aqui essa giganta Peraí Fica aqui, mulher Que aí você aparece bem muito Vem pra cá, Monique, por favor Podemos provar, por favor? Claro, sim Atenção, Monique Vamos lá Tá no painelinho Quase um brinde A produção O que é, Eduarda? Vem pra cá, provar? Chega, Mari Quer? A Pinta já tá acostumada Aqui você come direitinho Não tô botando você em rascada, não Não, como assim? Olha, as pessoas vegetarianas também, né? Ah, vegetariana Olha, gente Dia desses Patrícia, mulher, vinha comer Dia desses Veio uma entrevistada Que era vegetariana A bichinha, botela pra comer Ela só catou do lado assim O arroz, sabe? Mulher, como é que não me avisa Que é vegetariana? Ô, vergonha essa apresentadora E aí? E aí, gente? Delícia Hum 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 Ela disse que almoçou muito no grófone, tá sem grófone aqui, né? Ó, peraí, menina. Amei. Gostou? Gostei. Provadíssimo, né? Aí de sobremesa, um docinho que a gente já comeu, né, mamá? Quer, menina, docinho? Pode comer, pode ficar à vontade, ó. Quero agradecer mais uma vez a Ruth por ter vindo, por ter ensinado essas receitas que são delicinhas. Amei demais. Obrigada mais uma vez, Monique. Obrigada. Quer ir pro chão? Pega, mulher, peraí. Ai, meu Deus. Menino, mandaram um bilhete ali que eu não tenho condições de ler isso aí, não, viu? Pelo amor de Deus. Obrigada, Monique. Monique, fica aqui, não saia, não. Você em casa, deixa eu ver aqui que tem um beijo. Ah, menina. Luísa hoje mata a gente, viu? Mata. Fala no ponto. Ó, deixa eu mandar um beijo aqui, ó, pra dona Fátima Barreto, que amou o cenário todo aqui no Clima de São João, que é fã do programa, sempre assiste a gente, só está aqui pra aparecer mamar. Queria agradecer muito a você de casa. Toma aqui, manda mensagem no WhatsApp, 981624680. Amanhã eu leio mais, mando mais beijos. Quero agradecer muito a todos vocês. A turma aqui do WhatsApp do meu também. A Karina, que está mandando um beijão pra você lá do Fitness Food, está aqui de olho na gente, ó. Laricinha, um beijo. Ana Luísa, turma toda aqui. Minha mãe que está de olho. A gente vai indo nessa. Amanhã eu estou de volta, me quis com São João. Amanhã tem banda. Amanhã tem forró, tem quadrilha. Amanhã tem comida de São João também. E aí a gente termina aqui comendo. Cadê o meu? Qual que era o meu? Aqui. Beijo. Fique com Deus. Fui. Vem comer produção. Uh, liberou. Fique com Deus. Programa tudo. Oferecimento Fiat Ponta Negra. Ninguém faz negócio melhor que a gente. R19, eu e você numa história de amor. Hospital veterinário de Natal. Mais saúde pra eles, mais tranquilidade pra você. Vale do Pará. Aqui vale a pena comprar. Azudins com você sempre. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.